Sou a madeira que sempre fico na beira Perfume de sarra e cera que dança no seu beicinho É evidente que sou preso pelos dentes, chaminé dos inocentes, embebado de mansinho Sou pau de boca, de sacia, magistrado, desejado e adorado, alimentado pelo fumo Bata cachorro, bem capacho, distraído, carimbado e mal vestido, que eu não sei qual o meu rumo Sou a birita, mescla de cachaça e mel, cabeça seca pelo céu, pela chama do atrito No meu fornilho se deita qualquer tabaco, a chupada me faz fraco, sou um verdadeiro pito Seu pensador desse decifra para mim, eu já passei por tanto horror, por que é que não morri? Será que é só pra manter o combinado? E pra ter o chupador, tem que nascer um já chupado Tá assustado? Tá assustado? Tá assustado? Sou uma madeira que sempre fico na beira Perfume de sarra e cera que dança no seu beicinho É evidente que sou preso pelos dentes, chaminé dos inocentes, embebado de mansinho Sou pau de boca, de sacia, magistrado, desejado e adorado, alimentado pelo fumo Mata cachorro, bem capacho, distraído, carimbado e mal vestido, que eu não sei qual o meu rumo Sou a birita, mescla de cachaça e mel, cabeça seca pelo céu, pela chama do atrito No meu fornilho se deita qualquer tabaco, a chupada me faz fraco, sou um verdadeiro pito Seu pensador desse decifra para mim, eu já passei por tanto horror, por que é que não morri? Será que é só pra manter o combinado? E pra ter o chupador, tem que nascer um já chupado Tá assustado, tá assustado? Tá assustado? Tá assustado, tá assustado? Tá assustado? Tá assustado?